Ela passa rebolando, faz cara de quem quer me dar Hoje ela tá facinha, hoje ela tá que tá Bate no bundão e me chama, que hoje o pai vai te papar Faixa preta da putaria, é o DJ Skype tá Moleque beat fusa tal Na cana em pica, judei jogando na minha frente, cê tá não pode parar Se nada ela quer tomar, nada ela quer tomar, com o molho eu vou te falar O pai vai te papar Ela passa rebolando, faz cara de quem quer me dar Hoje ela tá facinha, hoje ela tá que tá Bate no bundão e me chama, que hoje o pai vai te papar Bate no bundão e me chama, que hoje o pai vai te papar É o DJ Skype tá Moleque beat fusa tal Se nada ela quer tomar, se nada ela quer tomar O molho eu vou te falar O pai vai te papar O pai vai te papar O pai vai te papar Então vai se acostumando Vai se acostumando O Alacénica é o cria Que geral tá copiando Tchau 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 Obrigado.